Vamos lá, pessoal, vamos abrir aqui, ó, para vocês estarem olhando. Esse disco aqui eu vou devolver para ela. Vou fazer uma divisão por módulo, tá? A gente está com uma colônia muito forte que precisa ser dividida. Ela está vivendo em condomínio, sabe? De abelhas. São várias abelhas num espaço pequeno. E quando uma fica mais forte que as outras, ela acaba causando problema para as outras. Então a gente quebra um pouco a força dela, fazendo uma divisão. Ou doando campeiras, pegando um disco de cria e fortalecendo uma colônia mais fraca. Hoje nós vamos fazer uma divisão dela, tá? Vou pegar ela aí, aguenta aí. Pessoal, a caixa a ser dividida é essa daqui. O que eu faço? Eu vou fechar primeiro a entrada aqui, ó. Para as abelhas não começarem a sair e fazer um tumulto onde é o lugar dela. Porque se começar a sair um monte de abelhas aqui, vão tumultuar muito lá na prateleira. E entram na caixa das vizinhas e da briga. Então não é bom. Outra coisa importante. Quando você vai fazer divisão por módulo, É legal, você dá uma mexidinha aqui, ó. No invólucro. Dá uma bagunçadinha. E fecha. Para deixar escuro. O que que acontece? Você mexeu, você desorganizou ali. Então as abelhas nutrizes, as responsáveis por formar esse invólucro e as campeiras, Elas vão subir para ver o que está acontecendo. E agora é a hora da gente pegar essas abelhas todas aqui nesse módulo. Então nós vamos retirar essa fita. Retira também o módulo. Quando for retirar o módulo, dá uma olhada do lado. Aqui, ó. Para ver se está saindo do jeito certo. Do jeito que você quer. Às vezes você tem que enfiar a espátula lá no fundo para ajudar a desgrudar. Bom, aqui eu já vi que eu vou precisar de uma lixeira, tá? De um ninho para colocar aqui. Então eu vou buscar. Bom, eu vi que eu vou precisar de uma lixeira ou de uma base como essa, tá? Porque tem um disco que está saindo para baixo da divisão. E esse aqui vai ser o ideal. É por isso que a gente, antes de começar a fazer a divisão, a gente tem que ter o material para terminar. Então é isso. Está aqui. Vamos continuar. Eu vou colocar ela aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui, ó. Para vocês estarem olhando. Esse disco aqui eu vou devolver para elas. Não tem necessidade de tudo isso de disco. Só vou pegar esse disco. Olha que panela. E vou colocar aqui, tá? Tenho cuidado para não amassar nenhuma abelha. O lado dela. É isso aí. Ajeita aqui, ó. Para não atrapalhar o crescimento dos discos. Essa colônia é muito boa porque ela tem uma produção de pólen legal, além do mel, né? Então é isso. Vamos colocar agora o sobreninho com cuidado para não amassar as abelhas. Ó. Colocamos o sobreninho. Deixa eu ver o lado dele. O lado que eu gosto de colocar ele é aqui, ó. Parafuso com parafuso. A frente dele vai ficar assim. É isso. Vamos estar colocando agora um acetato. É muito importante que coloque o acetato porque muitas vezes você vai fazer manutenção e com o acetato você não precisa nem abrir o módulo. Pelo acetato você já sabe se está tudo bem e aí você passa para outra colônia sem incomodar ela. A gente precisa vedar as laterais porque enquanto elas se organizam, corre-se o risco de entrar larva de inseto aqui, que é a mosca soldado. E prejudica o desenvolvimento da colônia. Agora, para bloquear a luz, a gente coloca um EVA, que também já está previamente cortado. E essa daqui doou um módulo. Nesse módulo que ela doou foi bastante nutrizes, foram as um pouco de campeiras. Então, essa daqui que perdeu três discos de cria, mais o alimento, essa a gente vai voltar para o lugar dela de origem. Pessoal, a filha, o que nós vamos fazer com a filha? A filha, nós vamos vedar a lateral aqui da base. Só para vocês entenderem, esse módulo de baixo é a base, não é ninho. E aqui é o ninho. Então, nós temos a base. É que eu fiz a base com uma madeira parecida com a do ninho. Então, nós temos a base. O ninho dela está aqui. Está cheio de abelhas. Coisa mais linda. Divisão por módulo. Está dando reflexo, né? Mas divisão por módulo é sempre muito bom para as abelhas, porque agride menos elas, tá? Elege rainha mais fácil, mais rápido. Por quê? Quando nós trouxemos esse módulo para cá, com certeza veio algumas princesas junto. Então, o processo de formar uma rainha é muito mais rápido. Agora, com uma cera mista, eu vou pegar e vou colocar no buraco aqui delas. E vou fechar o buraco com uma cera fina mista aqui, que é para entrar um pouco de luz, mas para não entrar florídeos, tá? E essa daqui, eu levo para algum lugar da prateleira e aqui vai começar uma nova colônia. A vida de uma nova colônia, tá? Então, eu só vou pôr a data da minha divisão aqui, a forma que ela foi feita e vou colocar em uma prateleira nova. Com isso, a gente acaba de fazer mais uma divisão. Vou colocar ela aqui embaixo, porque aí fica fácil de eu dar manutenção, tá? Nos primeiros quinze dias, eu não gosto de mexer dentro da divisão, eu não faço nada. Nos primeiros quinze dias, vai ficar aí quietinha. O máximo que eu posso fazer é dar uma olhada, ver se está tudo normal, se tem as abelhas, se está com alimento, mas abrir em vólucro eu não mexo, tá? Menos de quinze dias eu não mexo em vólucro. É isso, galera. Gostou do vídeo? Deixem o seu joinha aí, se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente faz um vídeo novo. Tá bom? Um abraço. Fui!